Música Bem vindos ao joystick Vamos em busca da Suzana Você vai ter palma Eu gosto de bater palma Daqui a pouco vai pensar que tem alguém chamando Os gráficos são bonitos Dentro da casa? Geralmente fora Mas tá bom, tá bom Olha, eles vão atacar a mistura e você, tá? Desvia Você quer morrer? Não quer, quer? ZUS Eles não atacaram nada Você vai atacar, você vai atacar Vai, continua Provavelmente esses buracos aqui são onde eles saem Tem como correr? Tem Tem, shift Tem como correr? Tá feliz com isso Gente Abort Abort Gente Salvou o jogo agora, relaxa Você tem band Não tá funcionando Não tá funcionando Eu queria jogar Poxa Poxa, Mendo Deus Eduardo me mandou mensagem Não responda Não responde agora Deus Tem que ver se tá gravando Porque tem um montão de pontos de interrogação Porque ninguém sabe quem é Deus E também porque não tem fim não Ou tinha conseguido correr A X corre Tem que ser muito, 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 muito rápido Na velocidade, o som, sai da frente e curtindo de montão cada vez Já não tô com toda série até agora O que que foi aquilo? Você viu? Olha, olha o Shagamoto É o Foley Yu-Gi-Oh 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 Tem que ser muito Yu-Gi-Oh novamente Zul Olha ele de novo Vai, desce Eu não vi agora não Pareceu a mesma coisa Escorregou muito Se não sabe cumprimentar o novo amigo Aqui é um rosto, olha Aquilo ali é um bairro rosto É um gato Não, 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 peraí É muito escuro pra ver lá dentro Volta aí Quero ver esse bicho Essa espuma aí Vai lá, desce Ele é o Bob Esponge? Não, é a espuma do mar Aí, olha Que X é isso aí? O X tá aqui Tem algo brilhando lá dentro Então pega Pegar? Tudo brilhante E aí, eu pego? Sim Você acaba pensando não fazendo isso aí, tá? Para com isso Você conseguiu um pedaço de... Ah, eu acho que entendi Eu acho que foi sozinho O que que foi sozinho? Quando eu fui falar com a Suzy E aí, foi sozinho pra que ela não gostasse Ah, não entendei Eu falei pra você Isso é muito ilegal Eu amei isso Sério, é assim? Porque o... Não, não, não Tem realmente o jogo Mas o cenário também interage com você Te matando Cara, que boda Eu achei muito legal isso Já é pra salvar de novo Uma... Você quer morrer e iniciar naquela parte? Passar pela espuma? Não quero Passar pela espuma? Eu quero passar pela espuma As espuma não fez nada Tem uma... Nessa terra Apenas... Lembrando que você tá dentro do armário Lembrando, tá? Apenas olhos iluminados pela... Cegados pela escuridão Pode ver o caminho Ah, um puzzle Mais puzzle Peraí, vamos lá Isso aqui é fácil Não posso nada Ah, tá Ah, droga Abra do meio Beleza Ah, desligão Pensei que era ligar Eu também achei que você... Que o Sonic Adventure é ligar Gelo Vai, vai ser quebra, vai É vidro ou gelo? Parece ser vidro Porque não quebrou Porém, porém... Porém, porém... Gelo como você passa... É muito escuro pra... Oh, algum desses aqui vai ter uma coisa diferente Eu já não passei por aqui? Não, pode ser... Não, pode ser... Ah, clica na espuma O que que tem que fazer? Vai Mozmo Vai, de novo Você tá ficando mais azul quando você encosta nela? Não, você já é azul naturalmente Já é azul naturalmente Não dá... Não, você era amarelo Você é dois segundos atrás era amarelo Não faz nada Eu tomei um susto Eu tomei um susto Vê a vida Vê a vida Vê se diminui Calma aí Vocês viram aquilo? Tem magia, Rodrigo Tem magia, Rodrigo Ah, eu tô usando esse negócio Oh, vocês viram aquilo também? Não Sai... Vê se você perdeu vida Não perdi Acabei de ver Que serve isso? Vocês viram? Tô vendo Tô vendo Sons É o Jefferson Aí a Suzana Hey, pra trás Não vem nem um pouco perto Ela tava comendo Isso é giz? Cris? Ei, não me assuste Assim, idiota Idiota Não, só você consegue Vai, Jefferson O que? Não fala isso Idiota Eu nunca falei isso Idiota Você gritou o A errado, tá? Eu bem Eu vou cortar Vou cortar O que? O que que? Nada Ah, deixa eu não falo Seu banana Tá bom, não vou Eu, oh, oh Nós temos que achar o caminho pra fora Não, a voz dela era mais Mas... Ei, o que é aquilo De qualquer forma Onde nós estamos De qualquer forma Ei, não importa Vamos... O estilo dela maneira Você... Da hora, né? A roupa dele está muito legal É O gesso está podervosa Você... Você me colocou nesse... Essa bentidagem Essa bagunça Você vai nos tirar É um... É... Faça... É... 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 Live in the city Live in the city Dois segundos depois ela vai assumir o controle Oh, meu Deus Deixa... Você anda muito lento Ah, agora eu peço Ela é gorda, ela é gorda Não, você vai ver a parte... Oh, cuidado que vai ter... Fight Vai ter que ser rápido, tá? Pense Ei, Cris Tem alguém lá em cima Olhando pra gente Como é que ele vai ser eu tão rápido? Você tem ideia do que eles querem? Sanz Sanz O Ollyfield pega a desmorra Corre Corre, negada O que tá a hora Vai Corre, Rodrigo E... Tem que pegar no coração pra tirar a vida Se pegar na cabeça não tira a vida Eu sei, eu sei, eu sei Eu joguei Undertale Não, mas... Não com pessoa O Ollyfield tá morrendo Tá mesmo Volta Volta É que tem pressão que vai cair na pessoa Aí você no meu coração Muito bom esse jogo Já é meu favorito De todo Não acabou não, tá? Caralho Tô muito feliz E a outra se salva E a luta ali começou É verdade, né? Como é que ela chegou tão rápido? Que é rápido Você viu que ele não tentou te viar de nada Ele só fez um lucro Sem sentido nenhum Ou no próximo episódio Onde você joga? Beleza Ah, mudou a barrinha ali em cima Eu quero te trocar A escuridão Muito bonita esse jogo Tá muito bonito Caralho Ele... Não, é sério Tá muito bonito mesmo Vai Tá combinando com ela Parece o início Vamos lá pra cima e falar com o Flaw Esse mundo é matar ou ser morrido É, de todos os... Você cai Porra, não estamos mortos Você cai em algum lugar Que bom É, bom Você quase morreu Não, eu tive nenhum Porque ela tá em cima dela E ao mesmo tempo Ela está de frente a frente Entendeu? Tipo, pela ordem do jogo É 2D É 2D Mas ela devia estar na linha do pé dela Vai, vai Você tem ideia de que diabos de lugar é esse? Então também não É, claro Eu me pergunto se tem alguma coisa, alguma, alguém nessa construção acima Quero ir pro outro lado Vai, ela tá tampando, você não tá vendo? Ela tá muito... Burda Vai Burda Isso é uma casa? Caralho, que lindo Isso é uma casa? É, não é? Parece como um shopping, mas parece que a porta está fechada São setas, que maneiro Caralho, que foda Tá fechado Tem alguma coisa aqui Vai, continua Tem alguma coisa ali Vamos seguir pra cima, né? Vai, Rodrigo Onde tem a relação está fechado Acho que a gente volta aqui dentro Ou não Ah, meu Deus Olha que lindo E pior que tá dando um plano de sequência no fundo Tá bonito É Não, aquilo tá horrível Que bom que não conseguem ver Verdade Na frente de você, há um castelo Tá meio distorcido Um castelo, mas tudo bem Um geyser escuro emerge dele Geyser de petróleo Indo sem parar até o céu O poder desse lugar brilha junto com você Então o que você quer dizer é que um armário tem um céu Um céu O castelo Não, o castelo Mas que inferno Mas que inferno esse castelo tem O que que esse castelo tá fazendo dentro de um closet? Bem-vindo Heróis Faz o gole Alcense, é Porque dá pra controlar os dois personagens Não, não, é Podia ter muito tempo aí, é Tem como Não, não, não controla o personagem Mas tipo, ela vai fazer parte do que Voar Quem está aí? Não, quem está aí? Faz a voz da série do tutorial Quem está aí? O que? É o tutorial? Não, é o filho dela É o Fiquei sonhando dele de novo Obrigado pelo spoiler Não Eu não sei Eu não fiz Vou fazer a voz do Flowey Faz uma voz normal Não seja Ela amante Essa voz do Flowey Era a voz do Flowey Não se alarme Eu não sou seu inimigo Por favor Venha pra frente Ah, pronto Vocês dois Ah, é É o Ranci? Ele tira o capuz É o Sans É o Ranci? O nome original Eu sou o rei O príncipe desse reino O príncipe É o que é isso? É o bonito Eu era ali, tá vendo? Cris Você Botando uma lenda Como brilhante É Tem uma lenda Nesse mundo A lenda que um dia Dois heróis de luz Viram De luz Ela é luz? Pô Cheio de E como a profecia antiga falava É Eu não tenho espaço Isso aí Por favor, herói Eu não tenho espaço Escutem Escutem Você acha que ele tá aqui não Da lenda? Escutem o meu conto Vai? Não Bem, bem Mas tá a parte engraçada agora, tá? Há muito tempo havia dois Dois fotos Monstros E aí começa o Undertale Há muito tempo A lenda Sobraná Mintar monstro Eu aumento na edição Eu não tô lendo, sabe? Eu tenho que aumentar Não precisa ler Aí, aí Essa é a lenda de Delta Run Undertale Undertale Verdade, mas é mesmo? Só sei que é Undertale Não, você sabe Por milênios Luz e sombras Viveram em balanço Trazendo paz Mas essa mania foi quebrada Bebendo ela Você quebra a gota? Uma calamidade aconteceu Jack O céu Correu em terror Ah, na Zelda Mentira E a terra tremeu de mim Como é que bateu? E assim Assim Os seus corações Bateram A terra A terra puxou o seu último respiro Apenas assim A luz de esperança A pirâmide com o Enigma Três heróis apareceram Do mundo acima Do chão Um humano Eu O monstro O monstro O Rodrigo E um príncipe De uma Eu sou um monstro O Rodrigo é um príncipe Não, o Rodrigo é um Eu queria ser um mago Porque eu já desenhei Esse é o mago Ele é o príncipe Ele é E baniu O Para o Eu não tô entendendo Gente Eles vão ter que salvar de novo Gente, calma E o mundo foi salvado Da destruição Eu nem sei o que aconteceu Obrigado O Rodrigo vai ter que editar A legenda Um personagem Não precisa nada Você acha que ele vai editar Eu vou Eu vou Por que? O Geyser nos deu Eu vou colocar Vai colocar ali em cima Não vai colocar Centro do reino Ah Mas recentemente Outra fonte Apareceu no horizonte Petróleo Petróleo É, tava vazando E com isso O balanço da luz E da escuridão Começou a se quebrar Posso baixar? Quase Aqui Eu tô rindo Não, tá bom mesmo Tá bom O Reino que o Deve falou Que agora é mais leve Não, não Ele não vai colocar Cris Não, aumenta Aumenta Tô quebrando Cris, eu sou obrigado Por escoltar a minha história Eu acredito que vocês dois São os heróis da lenda E apesar de tudo Não Enimigos vocês vão encontrar Vocês dois tem que Tenha coragem para salvar o mundo Delta É, guerreiros Delta Por favor Aceitem o seu destino Não Sans Sans E aí tira o capuz Não, calma Agora se eu não aceitar Você vai ter um tempo Calma Calma O que? Eu? Algum tipo de herói? Ou algo? Não, ela cancelou Ela vai embora Você deve ter chamado a pessoa errada Mas Suzy Você não Sem você Não, peraí Você tá percebendo que tá suando por fora do capuz Ah é Agora foi a vida Tá chovendo ali em cima dele Não Mas o mundo precisa Então o que? E se o mundo for destruído? É Não é Não faz parte de nenhum dos meus Não é da minha conta Talvez seja até Talvez seja até engraçado honestamente Três pontinhas É você mesmo Jefferson Eu sorri de tudo Você não morre de tudo De qualquer forma Cris Você vai querer Brincar Brincar com esse esquizotão Não dá o fora Eu vou achar Eu vou achar o caminho pra ir embora Suzy, espere Suzy, quem? Olha agora o Sans Sans Você já precisa usar gotinha Leia Leia Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Eu não sei Eu tenho risado já Oh, oh Oh, oh Faz a risada já Não ria assim Não ria agora Vai ria assim Os heróis que já Eu queria fazer more deles Os heróis já Os heróis já estão fugindo Que droga Ah Eles nem sabem Espera Eles nem sabem o que Was here No Eles nem sabiam O que estava aqui Meu pai vai fazer O filho do mês É meu pai? Mas que caralhos é você? Eu já vi isso Jefferson A gente está gravando Jefferson A gente está gravando A gente está gravando Jefferson Para de me mostrar Jefferson É fora da Peach Mas que caralhos é você? Eu? O cara é mau Você quer a língua dele? Sei lá E o Jefferson é vilão É, sim Ele é vilão Não, eu não gostei De vocês terem colocado eu como vilão Então você quer ser a Suzy? Eu não sabia Você quer ser a Suzy? Você é a Suzy Não quero ser o vilão Calma, você é a Suzy A partir de hoje Você vai desenhar Quando chegar em casa Eu desenhei Deixa o seu vilão Ah, tá, é verdade Eu vou usar aquele Deixa o seu vilão Deixa o seu vilão Deixa o seu vilão Vai, vai Desculpa A pintura Não, é Vocês são palhaços Salve o mundo da Salvar o mundo da escuridão É o melhor sim Vocês não vão Vocês não vão negar isso Vocês dois não sabem Vocês não sabem como ir para o oeste Cadê o tempo? Tá ali embaixo 15 minutos Calma aí Eu não tô entendendo mais É a sua única forma de ir para casa Olha só Ele é o vilão Sim E o outro é o bonzinho É, é, ele vai aparecer depois Calma, vai voltar Ah, pensei que ele morreu Não, quando apareceu A pessoa achou que tipo Se fosse a trollagem Que aquilo É que essa história toda Não existisse O cara Esse cara inventou Tipo, só para trollar ele Tipo Só para iniciar um jogo Zoando, entendeu? Só que ele voltou Aí a pessoa achou que Calma, já Eu ainda acho que ele morreu Calma, já Eu ainda acho que ele morreu Já pulou Já pulou Já pulou Mas eu, Lancer Não vou deixar vocês irem parar Quem é ele, cara? Eu quero saber O vilão, pô Não, ele já falou Eu sou o cara mau Não é isso que eu tô falando Um passo E eu vou acabar com você Dois passos Você vai perder Um bom plano, criança Realmente? Sim, você Se importaria se A gente usar isso em você Isso agora é fight É a luta de verdade Tá bom Espera, atenção Ele vai explicar Vai Cumprimentar Avisar A barra para atacar é aqui no lado Tá? Tipo, não é no meio não É aqui Vai ter que esperar chegar no canto Só para você não perder Você diz que Lancer não pode dizer a diferença Entre os Você diz a Lancer que você não consegue dizer a diferença entre ele e suas roupas O que? Vai atacar na Lancer? Ele parece... Ele parece... Ai Eu acho que ele ficou para baixo Se eu não vou poder de atacar Ele tem uma moto Ô, acertou? Ô, eu tenho que matar ele Eu não queria matar Você acha que eu ia matar ele agora? Primeiro eu quero Desviar, Rodrigo Eu esqueci como é que joga Tá, vou encerrar o episódio aqui Fica um prazer do Jardim Chiques Continuamos